Seja muito bem vindo a esse canal lindo e maravilhoso Rapaz, estamos na oficina agora Que eu preciso trocar o óleo do carro Rapaz, hoje cedo acendeu uma luzinha aqui no painel E é a luz de óleo E eu fiz os cálculos aqui e falei com o meu mecânico Ele falou o seguinte Iago, está na hora de trocar o óleo Então vamos lá para a oficina, vamos gastar dinheiro E vou gravar isso tudo para você Deixar o rapaz bolado é isso aqui Luz de óleo Então vamos lá, não tem jeito Vamos embora Pessoal, então é o seguinte Eu tenho um mecânico aqui que é da minha confiança Ele que tem arrumado o carro para mim quando acontece alguma coisa Tanto meu quanto da minha negra Então ele montou uma oficina Ele montou uma oficina aqui perto Então a gente vai lá agora para poder levar o carro para poder ajeitar Não queria gastar dinheiro agora Porque mês que vem agora eu estou indo para o Brasil Toda grana que eu venho fazendo durante o mês Eu estou guardando para poder levar uma grana boa para o Brasil Está tudo muito caro lá e tal E eu quero desfrutar, quero curtir um bocadinho Entendeu? Então Todo o dinheiro que eu estou fazendo ao decorrer desse mês Eu estou mandando para o Brasil Para me curtir lá sossegado Né? Talvez Talvez tenha gente aqui que deve ter essa curiosidade Ah, como é que faz para trocar o óleo aí? É caro, não é? Mano, eu estou indo para lá agora para quê? Para trocar o óleo E o filtro de óleo Entendeu? Não faço a mínima ideia de preço Não faço a mínima ideia de preço Porque Pronto, desse carro aqui eu não tinha trocado ainda Esse carro aqui é um Um carro novo que eu estou Né? Então Esse aqui eu não tinha trocado ainda Eu só tinha trocado do carro antigo Então vamos lá Vou trocar uma ideia com o mecânico lá É um mecânico que já Sempre está cheio de trabalho Cheio de trabalho Inclusive eu quero fazer um vídeo com ele Qualquer dia desse Sobre quanto que ganha um mecânico Aqui em Portugal Eu não faço a mínima ideia Então tem duas vertentes O mecânico trabalhando para os outros E o mecânico ali que tem o próprio negócio Então Eu tenho que trocar uma ideia com esse rapaz Vamos ver Se hoje der tempo Porque como ele só viu na correria, correria, correria Eu não sei se ele vai ter tempo Tempo Para poder parar E a gente Trocar uma ideia Sobre Sobre o mercado Esse mercado aqui em Portugal Vamos ver Espero que ele consiga parar ali uns 10 minutinhos Para a gente Para a gente poder trocar essa ideia Fechou? Vou virar a câmera aqui Para mostrar uma ocada da rua para vocês E vamos que vamos Pessoal, estou subindo aqui Olha Para São Domingo de Rana Eu estava aqui em Carcavelas Que é onde eu moro E agora a gente vem subindo aqui Para São Domingo de Rana Eu vou passar por dentro Eu vou passar por dentro Não vou pela pista não Porque pela pista A gente está a maior volta Então vou imbicar por aqui Por dentro São Domingo de Rana aqui Como agora já são 4 e pouca da tarde Aí já começa Olha O trânsito Olha aí Aqui já começa o trânsito Esse povo aqui sai tudo cedo do trabalho Entendeu? O povo sai cedo do trabalho Vai buscar as crianças na escola Tudo cedo, né? Então agora o trânsito já começa a bombar Olha aí E aqui em cima também, pessoal É onde O pessoal desce Para ir para Para pegar 5, né? Para entrar em Lisboa Para ir sentido a Lisboa Por isso que aqui fica movimentado É São Domingo de Rana Que é uma zona muito grande Aqui próximo de casa E também E também A entrada da A5 Que vai sentido a Lisboa E atenção Ainda tem a A5 Sentido a Cascais Que aqui fica no meio, né? Aqui fica bem no meio Então É por isso que fica movimentado De trânsito De carro para o lado De carro para o outro Olha aí Então junta isso daí Pessoal Eu estou colocando vídeo Sempre aqui agora Porque Eu tenho que parar Com a procrastinação Entendeu? Eu sei que a visualização Está meio baixa A gente desanima um bocado E tal Mas é uma coisa Que eu curto fazer Sabe? Então a visualização Está no alto Ou baixa Eu estou apontando aqui Colocar conteúdo Para vocês Trocar essa ideia Vocês sabem Que aqui eu não tenho Roteiro nenhum Eu ligo a câmera E começo a falar Alguns falam que é mal Outros falam que é bom Eu tenho amigo com o meu E pronto É isso Eu só quero relatar Minha vida Quando eu estiver velhinho Lá Com meus 80 anos Eu vou vir Ligar o YouTube Aqui E vou ver o meu rolê Tudo que eu fazia Está ligado? É isso E nesse mesmo tempo Se der para ganhar Qualquer coisa Também é bem-vindo Também é bem-vindo Sim, senhora Então vamos embora Agora já liberou Um bocado aqui Esse pedacinho aqui É complicado Aqui tem sempre blitz Como é que fala? Aqui é Eu não sei como é que fala Paragem Dos carros Para regularizar Para ver os documentos Se está tudo certo Se não Lá no Brasil A gente fala blitz Aqui eu não sei Como é que fala Operação stop Acho que é isso Aqui eles falam Direto Operação stop Aqui na Na terceira saída Aqui Terceira saída É a Cascais Aqui eu entro Para Abóbora Tires São Domingos de Rana E a esquerda Aqui É Lisboa Aí Lisboa Eu entro aqui O meu do macho Aqui por cima Na frente Geralmente Tem trânsito Vamos ver São Domingos de Rana É grande Aqui é bom Porque aqui Fica perto de tudo Perto Assim Fica Pronto Centralizado Para pegar Assim Para Lisboa E para cima Para Cascais Então Tanto para o lado Quanto para o orto Dá bom Aqui sempre tem trânsito Também Pessoal Vindo de Lisboa Para cá Sai do pedágio Já entra logo aqui Vem embora Eu gosto muito Dessa zona aqui Essa zona aqui É tranquilo Sossegado Pé da praia Hoje eu moro Pé da praia Eu quase não vou Na praia Só vou na praia Eita Tá nem Rápos aí Só vou na praia Para fazer a caminhada E olhe lá Que nem caminhada Eu estou fazendo Vem embora Vamos subir aqui Agora Calma Seus calaturas Os calabres Estão Estão Envenenados Vem Vamos embora Nossa Essa oficina Tá meio longe Ele já trocou De espaço De novo Vou ter que ir Lá Para a oficina Nova Agora Aqui na frente Eu tenho um apartamento Aqui Um apartamento Aqui Que Tá sobre A nossa responsabilidade Não é meu Meu mesmo Mas pronto A gente que faz O gerenciamento Dele E ele fica Ele fica aqui na frente Ao pé do McDonald's Tem um McDonald's Aqui na frente Esse apartamento Fica Sobre a nossa Responsabilidade A parte Tá cheia De trânsito Hoje Sim senhora Pessoal Acabei de chegar Aqui agora Vamos botar O carro Ali dentro Da oficina Tanto que Carro Para Fora Poxa Pique Brasil Pessoal Problema Resolvido Problema Resolvido Já fui lá Troquei o olho Do carro Toda vez Que a gente Leva um carro Na oficina Tem um problema Mais Para poder Resolver O rapaz Foi e passou O rapaz Foi e passou Aqui o scanner No carro E tal Passou o scanner No carro Porque Tava com a luz Acesa Aqui e tal Pensei que era uma coisa Na verdade Era outra Mas já agilizei O negócio Do óleo E agora Tô indo Sentindo A minha casa O que que acontece Eu queria gravar Com o senhor Com o senhor Ali Mas infelizmente Não deu Porque Pronto Ele tava Cheio de trabalho Cheio de trabalho Para poder fazer E E nada Contra As Outras Nacionalidades Pessoas 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 de outra Raça Que tá Aqui Mas chegou ali Um cigano Arrumando O problema Querendo passar Na frente Das pessoas E tal Então Eu achei muito complicado E pronto Ficou um crime Meio chato Então Assim Ou seja Fiz o trabalho Que tinha que fazer O pessoal fez o trabalho Lá Me atendeu super bem E eu Peguei E meti o pé Tô indo Sentindo a casa Agora Pra me relaxar Inclusive Fiquei o dia inteiro Em casa Trabalhando Fazendo as minhas Coisas ali E tal Fui no spa Cuidado dos meus Pés Fui no spa Cuidado dos meus Pés E agora Volto pra casa Novamente Pra poder Continuar trabalhando Beleza Espero que tenham Curtido e gostado Desse vídeo Do meu dia a dia Isso aqui é meu dia a dia Pessoal Eu não filmo nada diferente Meu dia a dia é esse Entendeu Fico em casa Trabalhando Vem pra rua Resolvo o problema Volto pra casa Trabalho Não tô saindo mais Na noitada Igual eu saia antigamente Né Porque pronto Agora eu sou um homem Casado Pai de família Então eu não faço Mais essas arruagens Que eu fazia antigamente Se você curtiu Gostou desse vídeo Deixe seu like Seu comentário E vamos que vamos E te vejo No próximo vídeo